Tinha lágrimas que não se encorajavam a extravasar da comporta dos olhos. Como o silêncio se alongasse, Dona Abigail, algo tímida, interrompeu-lhe as reflexões dizendo Eu soube que o doutor esteve aqui na parte da tarde. Aconteceu alguma coisa? Havia hesitação na pergunta. Não se saberia dizer se era medo de ver-se envolvida em algum novo problema ou era a cautela natural que o sofrimento oferta aos que vivem com a dor. Não, não, desculpe-me, acudiu pressuroso respondendo. Não sou doutor não, conforme a senhora pensa. Sou militar e conheci seu filho que serviu comigo na guerra, por isso venho aqui. A expressão de espanto que se desenhou na face amargurada da mulher logo se transformou em vertente de agonia. Levou a mão ao coração, como desejando desatar a compressão que sentia, e exclamou Meus Deus! Senhor meu! O Senhor conheceu meu filho Matias? E desatou a chorar. O pranto convulsivo, represado por largo período, despocou o volumoso. Ela se desculpava e prosseguia vencida. O coronel sabia o valor daquelas lágrimas, conhecia-o de moto próprio. Deixou-a extravasar a angústia a fim de prosseguir. Bezerra e nós, outros que o acompanhávamos no elevado desidrato, participávamos também do encontro fraternal. O benfeitor, diante do desespero incontido da saudosa mãezinha, aplicou-lhe providencial recurso magnético, diminuindo-lhe a aflição e acalmando-a. Nós, outros, orávamos, contritos, buscando criar e manter um ambiente favorável à consecução do programa espiritual, no qual estavam engajados aqueles espíritos em prova, lição para todos nós. Cessado a tormenta, inspirado, o coronel explicou. Ouça-me com calma, depois pergunte-me o que quiser. Trata-se de uma história longa. Não há, porém, pressa. Se a senhora não se estiver sentindo bem ou disposta, hoje voltarei quando lhe convier. Perdoe-me, Senhor, já estou melhor. São as saudades do meu filho. Ando um pouco atordoada ultimamente. Depois da presença do Senhor, soltou do ouvidos e que nosso Senhor me dê o entendimento que me falta. Historiando os acontecimentos já narrados, omitindo aqueles que poderiam afligir mais a senhora humilde, tais o estado de perturbação de Matias, a obsessão da filha, elucidou-a no que poderia constituir-lhe consolação e esperança, de modo a cumprir a promessa que fizera a ordenança. Explicou-lhe sobre a crença espírita que lhe dulcificava a alma e o veemente desejo de reparar o que considerava imperdoável esquecimento. Por vezes emocionado, minuciou-lhe a razão por que aderira ao consolador, graças à crucial enfermidade da filha, sem explicar compreensivelmente a causa do demorado infortúnio, que era também motivo da sua inabalável convicção religiosa atual. Expôs-lhe que Matias, comunicando-se mediunicamente, relataram os sofrimentos dela e da irmã, fazendo desse modo recordar-se do compromisso que não tivera ocasião de regularizar. A senhora o ouviu, paciente, em alguns momentos lacrimosa, digna, escutava, e ele nobre narrava. A confissão de alto porte selava a sagrada comunhão espiritual, enfatizando os deveres entre as criaturas, todas irmãs, conforme o ensino de Jesus. Não lhe vinha trazer moedas, comprar a paz, rogava-lhe ajuda, compreensão e bondade, a fim de socorrê-lo com a caridade e de conceder-lhe a honra de tê-la como irmã. Ao terminar, lívido e transpirado, após o comovedor processo de reabilitação, solicitou barraçá-la. Muito embaraçada, a dona Abigail agradeceu-lhe toda a gentileza e elevação. Não compreendia bem, pelo cérebro, tudo que lhe fora narrado, todavia sentia pelo coração. A seu turno, confessou-lhe também a crença no espiritismo. A soma de dores atingira o clímax, quando a filha perturbada, há quase quatro anos atrás, abandonou o lar e foi homenizear-se em reduto de degradação moral, onde a abandonaram ali, teimando continuar. Houve um dia que supôs enlouquecer. Ajoelhou-se na via pública e gritou por Deus, desesperada, recordando que, se o filho não houvesse desencarnado, talvez lhe fossem evitados os sofrimentos amaríssimos que passava. Não saberia dizer quanto durou a desesperação, sentiu a sensação de que o filho acudira aos seus apelos, no entanto, não conseguira qualquer luz para a perturbação que a arrojava em tensas trevas.